O que você fez o ano termina e nasce outra vez Então é Natal, a festa cristal Do velho e do novo, de amor como um todo Então bom Natal, ano novo também Que seja feliz quem soube que é o rei Então é Natal, para o inferno e para o sangue Para o brigo e para o pobre, com um só coração Então é Natal, para o grão e para o negro Amarelo e vermelho, a festa final Então bom Natal, em tal bom Natal E ano novo também Que seja feliz quem soube que é o rei Amarelo e vermelho Então bom Natal, em tal bom Natal E ano novo também Que seja feliz quem soube que é o rei Lindo a noite de Natal Lindo a noite de Natal Lindo a noite, lindo a noite Linda noite de Natal Caminhavam para Belém Para lá chegar no dia Mas quando eles lá chegaram Já toda a gente dormia Linda noite, linda noite Linda noite de Natal Linda noite, linda noite Linda noite de Natal Bateram a muitas portas Mas ninguém desejava o dia Foram dar alma chupana Onde o boi vento dormia Linda noite, linda noite Linda noite de Natal Linda noite, linda noite Linda noite de Natal Eu vou falar os sinos Tintam para festejar Os anjos já estão lindos Glória 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 Os anjos já estão lindos Glória 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 Oh, Sannei Glória 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 Amém.